Olá meninas e meninas do Sour a Paixão, sejam bem-vindas novamente aqui ao canal e hoje eu venho a fazer um mini 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 haul. E é um mini haul da Kiko, como eu não costumo comprar assim muita coisa na Kiko, mas fiquei assim alucinada com aquele rímel que eu vos contei que comprei no Maldo Algarve, no Maldo de Compras, eu o tirei lá, por acaso também novamente no Algarve, fui lá passar outro fim de semana e decidi passar pela Kiko e vou vos mostrar aquilo que eu comprei assim de uma forma muito rápida. Então, da nova coleção, eu comprei um pincel para andar na carteira, eles têm uma embalagem super gira, mesmo muito gira, foi mais para andar na carteira que eu pensei, muito honestamente, que é assim um pincel meio dourado, meio bronze, meio rosé, que tem aqui deste na parte de cima, assim um pincel maiorzinho e na parte de baixo um pincel menor, mais achatado. Honestamente, para mim ele é o ótimo para andar na carteira, esta parte de cima é para aplicar assim blush e esta parte faz para aplicar bronzer. Eu não sei, eu não tenho a certeza do preço dele, óbvio, por variar, mas ele não foi assim muito barato, eu penso que ele custou cerca de 14€, por aí. Posso tentar isto agora? Só guardo mesmo isto para vos mostrar, mas raramente eu consigo, raramente, 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 raramente. Da nova coleção também comprei este eyeliner, eyeliner não, isto é um lápis, é um eyeliner mesmo, em lápis, montou um castanho, em que eu comprei, acabei de partir o bico, ok, pronto, ele, rodemos aqui em cima e ele vai abrindo aqui, e eu comprei castanho, para quando eu quero fazer um, sei lá, um eyeliner que não seja tão preto, óbvio. Então decidi comprar, mas ele é bastante escuro, mas eu gosto, mesmo para passar por baixo, não na linha d'água, embaixo da linha d'água e esfumar um bocado, eu acho que fica um efeito super giro e eu experimentei comprar. Mais uma vez, este é da nova coleção, também vem com uma embalagem muito engraçada, a embalagem a qual eu já posso, eita, claro, e depois comprei duas máscaras da linha regular. Eu, como eu conheço muito bem a marca Kiko, ou melhor, conhecia logo ela saiu, eu fui em furora, comprei com essas coisas aqui que nunca mais voltei a comprar, porque vi de muitas das coisas, não tinha a qualidade que eu esperava, mas eu comprei dois produtos, que eu penso que é da gama regular. Eu já saltei o preço deste lápis, mas eu também não me recorto. Eu não sei se foi cerca de 7 euros, eu não me recorto, tenho medo de estar a dizer as neiras. Este aqui é que eu sei que ou custaram 3,99 ou 4,99. E quando eu gostava a dizer que se fosse alguma argeneira para para me perdoarem, porque eu penso que é da minha regular, mas tenho quase sempre ou sempre ou... Enfim. E então eu vou-vos passar a mostrar quais são. Também já deitando, podem deitar fora. Agora, o primeiro é esta máscara, que tinha lá duas muito parecidas, ok? Uma era com escova, outra era com escova de silicone. Portanto, uma tinha cerdas, outra tinha silicone. Eu acabei por comprar a silicone. Eu já experimentei esta máscara, ela até me parece uma sustentação razoável. O único problema é que eu acho que ela não é bem preta. Pronto. Em compensação, eu comprei uma máscara top coat. Ou seja, top coat não é só pós-vernizes, que coisa linda. Eu agora tenho uma máscara, tenho uma máscara top coat. Portanto, eu tenho usado esta máscara. Eu tenho usado, porque eu estriei hoje com esta máscara por cima. E esta, então, é a tal top coat, em que ela tem um pincel muito engraçado, que é curvo, mas não é de silicone. Eu já tive estes pincéis curvos, sem silicone. Este tem escoinha. E é muito engraçado. E elas são super baratas. Elas custaram, como eu disse, só R$ 3,99. Logo, R$ 4,99. Assim, qualquer coisa. E eu gostei imenso mesmo. E fiquei muito contente. Eu penso que funcionam todos muito bem. Só tem que ver, deste em específico, não ser assim, mais escuro. Estão a ver? Portanto, assim também ficamos assim com alguns vídeos bem curtinhos. Por isso, se gostaram, metam um gosto aqui em baixo. E não se esqueçam de visitar o blog, Facebook, Snapchat, Instagram. Beijinho! Beijinho!